E aí pessoal seja muito bem-vindo ao meu canal no vídeo de hoje eu vou tocar com vocês aí o Timbre do Ultimate Stage Piano muito famoso aí vou deixar o link também aí do criador que me vendeu é eu não achei caro pessoal pela qualidade e pelo que oferece eu não achei caro eu vou mostrar para você todas as funções todos os pianos se eu não me engano tem 30 pianos e 16 pés eu vou fazer uma demonstração para vocês certinho e se vocês gostaram vão poder estar adquirindo aí eu tô aqui com o meu Arturia e o som que vocês vão estar ouvindo aí é da minha interface da Berga então não vai ter nenhum filtro nada pessoal vamos lá deixa eu fechar aqui tá aqui o Ultimate Stage Piano é essa aqui é a minha livraria depois eu vou estar falando melhor a respeito dela se eu não me engano eu gravei o do Motif eu acho que eu gravei no canal se eu tiver gravado vou colocar na tag aí para você assistir o Hammond eu também já gravei só faltou Ultimate Stage Piano então logo quando você entra aqui é ele entra no piano 1 nesse caso vocês podem ver aqui piano 1 nessa parte de equalização aqui vocês podem ver que tem aqui tem aqui o agudo o médio grave né então é muito bom é você ter essa regulagem porque às vezes você vai tocar em algum lugar e a configuração não está diferente então aqui você já pode é eu ter um resultado né ajuda um pouco e já me ajudou muito pessoal essa configuração Zinho embaixo temos o delay compressor reverb tremulo e tremulo cornos e um phasing vai ter aqui também aí eu vou tocar e fazer uma demonstração de cada uma dessas daí para vocês dar uma olhada o primeiro piano que abre aí o piano 1 é esse aqui o 3 e Esse é o primeiro piano, limpo, na parte da equalização, eu configurei aqui no meu controlador Para ficar mais prático Temos um timbre, se você abrir o timbre ele vai estourar bastante Então, geralmente eu deixo ele aqui mesmo, parcial O agudo eu deixo um pouco aqui abaixo da média E o grave geralmente eu deixo como está Quando o tecladista falta bastante O tecladista, o baixista Então eu abro o grave aqui Para ajudar um pouco no baixo E o grave eu vou deixar como está Então está aí, equalização já feita Embaixo tem um delay, eu não costumo utilizar muito o delay Eu não acho muito, não me convém muito O compressor ele é excelente pessoal Essa função aqui que vem nele O compressor ele dá um destaque aí No zino, na música Quando você está tocando E ele está aqui, parcial Eu vou tocar e eu vou ativar ele Durante quando eu estiver tocando Para você sentir a diferença Que ele dá aquele brilho, aquele destaque Os carros estão desligados aqui E ele dá aquele brilho, aquele destaque Então vocês puderam notar aí pessoal A importância do compressor Ele deixa aquele destaque, aquele brilho Eu achei sensacional esse som Essa parte aqui, piano e synth Você, nesse caso aqui Quando estiver no piano, totalmente no piano Só aparece o piano Quando você vai abrindo Ele vai liberando o pad Que é esse número 3 aqui Que é o synth número 3 Aí você vai regulando Conforme você achar melhor Essa parte aqui, programes É muito bom Tá no número 1 aí Você tem 8 memórias Então você pode pegar vários pianos Igual aqui, piano aqui Se eu não me engano tem Eu falei 38, eu acho É, não Tem mais pessoal 44 piano Então você pode selecionar um piano Então você pode selecionar um piano Selecionar um synth Com todas as configurações Oitavado Com compressor Sem compressor Você pode salvar E colocar no número 2 aqui E tem 8 memórias Então isso facilita muito Quando você quiser tocar outra música Às vezes vai trocar de música rápido Você configura em algum lugar Do seu controlador E você troca rapidinho E aí sem precisar Mexer aí No mousepad Então Eu achei muito prático E eu utilizo bastante Aqui tem outros pianos Pessoal Tem o 18 Que eu gosto de utilizar bastante Fundo musical Pregação Sabe Às vezes eu gosto de utilizar ele muito Acho que ele é bem sutil Ele é muito sutil Não é tão agressivo Então Não é tão agressivo A boa Amém. 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 Então é isso pessoal, esse foi o timbre. Se você quiser tá adquirindo eu vou deixar aí pra vocês. Então basicamente 80% dos cultos, festividades que eu toco, geralmente eu toco com esse Ultimate Stage Piano. Eu gosto também do motif, eu uso bastante também. Mas a maior parte dos vídeos que vocês venham tocando é com esse Ultimate Stage aí. Por conta das diversas funções que ele tem né, você tem reverb, patch, você pode configurar o timbre agudo, as memórias. Então eu achei ele muito completo. Então na maioria dos cultos eu utilizo esse. Então, esse foi o vídeo de hoje pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pode mandar mensagem, comentar que eu vou responder vocês. O pessoal manda mensagem também no Instagram. Eu sempre deixo o Instagram disponibilizado aí no canal. O pessoal sempre manda mensagem lá no Instagram. Eu ajudo eles, respondo. Então se você tiver alguma dúvida, pode comentar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. É ajuda de coração o meu trabalho. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo hein. Valeu! Tchau! 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 Tchau!